Resfriar apresenta TV Campista na Expo Motorhome Deixa eu falar pra vocês um pouquinho mais da Resfriar que é o nosso principal patrocinador, o que é a Resfriar? Olha isso daqui, que coisa mais linda Esse é um dos modelos que a Resfriar tem É como se fosse um frigobar que tu pode carregar e começou, como o Nilson contou pra gente, nos caminhões e agora tá aí levando pros trailers e pros motorhomes também, gente Eu acredito que até no carro dê pra colocar A água tá... os guris deixaram aqui pra mim A pessoa fala pouco, né, gente? Deixaram aqui pra mim a aguinha, ó, tá geladíssima Super resfriada Então tu pode colocar no teu trailer, no teu motorhome Esse... e até no carro, tá? Esse tipo de... Eu vou chamar de geladeira, porque até tá escrito aqui, ó Resfriar geladeira Eu peguei o folderzinho aqui pra poder contar um pouquinho pra vocês do que que é a Resfriar Vocês podem acessar o site também, tá? Resfriar.com.br Gente, tem de 18 litros de 31, que é essa daqui que tá com a gente tem de 67 litros tem de 75 e até de 110 litros Vocês vão perceber... Vou chegar pertinho aqui, ó Pra vocês verem Olha aqui Vocês vão conseguir perceber, gente que tem diversos modelos e vocês podem acessar o site pra ver bem direitinho aí, tá? Onde que vocês podem colocar Olha isso daqui Controlador digital Proteção contra descarga da bateria Função turbo resfriamento É bivolt, tá? Tem um cesto interno que separa o lixo dos alimentos O que eu tô falando é essa aqui nossa que tá aqui no meu ladinho que é de 31 litros Faixa de temperatura de até menos 21 graus A tua cervejinha vai ficar gelada, meu bem Pode ficar tranquilo E tem um dreno também pra limpeza Ela é super fácil de fazer a limpeza Então, podem contar aí com a Resfriar, né? Pra poder equipar melhor o trailer ou o motorhome de vocês Essa aqui de 67, é de 75 e é de 110 litros, gente Vocês não têm noção É uma mini geladeira Ela tem... Acesse o site aí, amor Acesse o site Resfriar.com.br Ela tem espaço de freezer E aqui na porta é um mini frigo bar Do lado aqui, ó, na porta Tu consegue colocar as latas, as garrafas Todas em pé A parte de cima é freezer mesmo, tá? Ela congela E ainda tem essa daqui de duas portas Um lado é a geladeira E o outro tu pode armazenar aí Produtos que são mais... Estragam com maior facilidade, né? São mais perecíveis aí Eugurte, frios, enfim, tá? Lembrando também que a Resfriar Fabrica Dois tipos aqui que a gente tá vendo De climatizadores Gente, isso aqui Quando é acoplado em cima do motorhome Quando a gente entra no motorhome Ele chega a ficar frio lá dentro Pensa num local que tu entra E tu sente o geladinho Como se tu entrar... Sabe quando tu viaja de ônibus? Que tá tudo ali resfriadinho O ônibus inteiro É isso aqui que faz É surreal o que a Resfriar faz, então Pelo teu bem-estar Quando tu tá na rua aí, né? Quando tu tá acampando Passeando com a tua família Aí no teu trailer No teu motorhome Tu consegue deixar o ambiente todinho O ambiente inteiro Não é uma peça É o ambiente inteiro Climatizado E tu te sente aí, né? Cada vez mais confortável Então conta com a Resfriar Acesse o site Resfriar.com.br Pra ver tudo que tem ali E eu ainda vou trazer o Tobias Aqui no estúdio, gente Que é pra ele contar direitinho Pra gente como é que funciona Tudinho isso daqui Mas Anderson Marques Já antecipou um pouquinho E a gente vai ver agora Uma matéria Que eles gravaram Com o pessoal lá da Resfriar Roda a VT Diretamente de Vacaria No estado do Rio Grande do Sul Estou aqui com o Everaldo Da empresa Resfriar Ele trabalha com refrigeração Para motorhomes E para trailers Senhor Everaldo Qual é a expectativa do senhor Para esse evento Esse ano Explica mais O que a empresa faz Quanto tempo está no mercado Boa tarde Boa tarde a todos Na verdade A gente está no mercado Desde 98 Estamos aí Há mais de 20 anos No mercado A gente trabalha O item inicial Da empresa É climatizador Climatizador Primeiramente Para caminhão Depois van Depois motorhome Foi entrando nesse segmento Que a gente está aí Na feira Quanto a expectativa A gente é a melhor possível Num processo pós pandemia Que a gente vem De uma situação bem difícil Feiras adiadas Feiras canceladas E agora a gente está tendo A primeira pós pandemia Com presença Presencial Então a expectativa É muito boa A gente está chegando Chegamos ontem à noite Iniciamos hoje A montagem Dos equipamentos A gente trabalha Com geladeiras também Que é um item Mais recente Da empresa Desde 2015 A gente tem geladeiras portáteis Ela quadrivolt Funciona 12, 24 110, 220 Isso é um item Hoje quase que imprescindível Tanto caminhão Quanto off-road Quanto motorhome É um item assim Que tu não consegue Tu não tem como fazer Uma viagem Sem uma geladeira Dentro do veículo Olha que maravilha Gente Quadrivolt Não é nem bivolt Não tem um canto Nesse país Que a resfriar Não alcance Eles que começaram Então em 98 Com os climatizadores E aí vieram em 2005 Com esses refrigeradores Aqui Gente Pode contar com a resfriar Se tu tem equipamento Que tu quer melhorar Deixar com mais conforto Para tua família Resfriar.com.br Pode contar com o pessoal E tenho certeza Que vai ficar um ambiente Ainda melhor Mais agradável Para ti E para todo mundo Que está ali contigo Patrocínio Itutrailer Santo Inácio Motorhomes Águia Motorhomes Alco Brasil Apolo Trailer AS Trailer Camping Beira Mar Camping Rota 89 Car Tapetes E Acessórios Coyote Trailer CT Eventos Eurohome Motorhomes Fazenda Evaristo Globe Motorhomes Kirche Aluguéis Motorhome E Trailer Keynote Do Brasil LED Arklin Motor Trailer Pulsar RV Resfriar RR Trailers Serro Motorhomes Sun Trailers Tela Max Tela Max Trailer Mar Vetura Motorhome Eta Max Tela Max Tela Max Ata Park